E aí galera do canal ADS Informatic Games, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar Pitfall The Mayans Adventures É um joguinho que ele teve a sua primeira versão no Atari em 1982 E agora temos uma versão aqui para fazer a game play de Mega Drive Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos do nosso canal Curtir e compartilhar nossos vídeos Vamos começar a game play aqui Então galera, esse joguinho aqui é uma versão do Pitfall para Mega Drive E ele tem uma versão do Super Nintendo também Então nosso objetivo aqui é desvendar a floresta aqui Eu morri Deixa eu ver as armas que eu tenho aqui Bora Então galera, esse game play retro aqui de 1994 Eu afundei de novo Vamos começar aqui Estamos no meio da selva aqui Tomar cuidado que essa areia move disso aqui Eu já joguei a versão do Super Nintendo E ela é bem legal Agora eu estou testando a de Mega aqui na game play E não se esqueçam galera de entrar no canal lá Assistir as playlists dos outros consoles de videogame Temos vários lá De Mega Drive, Super Nintendo, Atari, Playstation 1, Playstation 2 E vários outros consoles E vários outros consoles Olha o macaco está me jogando coisa Vou subir aqui nesse Checkpoint ali Olha Cai, pelo menos eu caí aqui Vou pendurar nesse pó aqui Vou pendurar nesse pó aqui Ah, onde eu vou aqui? Ah Bem estilo aventura mesmo esse game Essa game play aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho também desse joguinho, né? Da era dos 16 bits Faz tempo que eu não jogue ele e nem lembro como é que... Algumas coisas no checkpoint Pegar aqui algumas coisas Será que passa aqui? Não Ah, esse aqui é legal E também galera, lá nas shorts lá do... Do meu canal lá, do nosso canal aí Tem algumas cenas lá de BMX Onde eu faço umas manobras de BMX também Não tem nada a ver com o game Não tem nada a ver com o game Mas é uma... Outra atividade extra curricular minha aí Quem que tiver curiosidade e quiser ver os shorts lá Pode assistir também Todo dia eu vou estar postando a game play aí De um jogo diferente Game retro Para quem curte game retro Que é o canal dos game retro Eu tenho que pendurar lá naquele lá Como é que dá impulso nesse trem aqui? Estou apanhando aqui igual um O meu deus, se eu não conseguir subir ali, não tem como é? Aí... Finalmente... Custei em subir... E o trem vai parar aqui... Olha! Fez uma parada ali! Olha que merda! Cuidado de subir aqui! Bora sim! E agora eu peguei o jeito! Eu não marquei a fase ali! E agora eu peguei a fase ali! E agora eu peguei a fase ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse joguinho aqui é muito legal! O gráfico dele é muito bonito! Apesar da época de 16 bits, hoje em dia tem alguns jogos mais realistas! Vamos descer aqui! E agora eu saio! Vamos! Vamos! Opa! Tem que ser rápido ali! Agora é o chefão aqui! O meu bichinho está meio fantasma no emulador! Mas eu vou... Meio que continuar! A gameplay assim! Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse jogo aí! Pitfall! Mayan Adventure! Musique! Não tem fico! Ou eu morri! Vamos subindo aqui Estamos jogando esse joguinho aqui galera, com um cheat que eu coloquei ai, só para ir avançando na fase sem problemas, para vocês conhecerem no gráfico do jogo, que é nas fases Vamos pegar esse saque aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos lá Ae, ae, o que é? Ele é um espigotinho. Subindo aqui... Estou tão empolgado nesse jogo aqui... Esse jogo aqui é legal de jogar galera... Ele te prende a atenção... Pelo menos a minha... Vou subir aqui com calma... Calma doido... Um momento... Se te З põe! Co? 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 Tchau. 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 O que tem aqui? Não. Vou ter que voltar. Tantão aqui... Boa noite. Onde que eu vou aqui doido? Aqui. Subindo aqui tudinho. Onde que eu vou aqui? Onde que eu estou errando? Oh bicho... Voltei do começo da fase. Onde que eu vou aqui? Vamos puxar essa fase aqui. Faz que eu estou enrolando para passar. Eu vou encerrar o game por aqui. Já joguei essa fase aqui. Já morri. Mas já deu para vocês ver o gráfico do jogo. Como é que ele é mais ou menos. E aí amanhã eu vou gravar outra gameplay retro aí para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal. Ativar o sininho para receber nossos conteúdos. Curtir e compartilhar nossos vídeos. Tchau. 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 Tchau.